Eu Quero Tchu Cheguei na balada doidinho pra piritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou, disse faz o Tchu Tcha Tcha Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar É uma dança sensual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, Tocantins já bombou No Nordeste as mina faz o verão, vai pegar Então faz o Tchu Tcha Tcha, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero Tchu Eu quero Tchu 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 T Falada doidinho pra viritar, a galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz o tchutchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar É uma dança sensual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, Tocantins já bombou No Nordeste as mina faz, no verão vai pegar Então faz o tchutchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero tchú, eu quero tchá Eu quero chum, 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 chum Chum, 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 chum